Eu quis chegar a curar de amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar Eu quis chegar a curar de amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vai 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 vadiar Agora não precisa se preocupar Passagens da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais Pedido em tão pouco Implorado Você tem a mania de Não precisa se acabar de ir Você vai pra polícia Dá uma fria não vem no meu mar Vai vadiar 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 Eu quis chegar Eu quis chegar a curar de amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Gosta da orgia, da noite fugia, não pode gostar Vive outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei quando tem que me dar um lar Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra te segurar Vai procurar a alegria e pode morrer na luz do luar Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Eu quis tirar Eu quis tirar o meu amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é batear Vai batear, vai 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 batear Obrigado.